Iago, um grande jogo daqui a pouquinho, Santana vs Mucunum. Fala da expectativa para esse grande jogo. Boa tarde a todos, agradeço primeiro pela oportunidade. Segundo, a expectativa é a melhor possível, todo mundo vem se empenhando, treinando bem e pretendo sair com a vitória. Jail, Mucunum vs Santana, você joga pelo empate, modifica alguma situação dentro de campo? Não, boa tarde, boa tarde a todos. Jogo duro, jogo difícil, com certeza. A partir do momento que a bola rolar, a gente já até combinou ali, a gente vai tentar esquecer essa vantagem aí. Vamos tentar dar nosso máximo aí, se esforçar bastante para, se Deus quiser, a gente sair com um bom jogo aí e a classificação para a semifinal. É jogo duro, mas estamos preparados aí, vamos lá. Mucunum de um lado, Santana de outro, Mucunum joga pelo empate. Quarto e último jogo das quartas e finais. Lembrando, primeira semifinal, Lagoa da Pedra e Vila Real. Final, segunda semifinal, entre amigos já está lá, vai esperar o vencedor desse confronto que começou agora. O árbitro já tem bola rolando, vai saindo a bola pelo setor canhoto, a equipe da Santana volta na intermediária do campo de defesa, o garotão está oito no costado. É o Evinho, a bola dominada por ali, vai trabalhando a bola, vai conduzindo a redonda pelo setor direito. Já meteu na frente ali, marcação aperta, vai devolver pelo setor direito. Vai começar lá atrás, aqui no seu campo de defesa, aguarda com o Evinho. O Evinho tem a bola dominada, recebeu o Evinho. Ali é o cão de guarda do defensor, já fez a abertura de bola para a ponta direita. Ali é o garotão que vai com a bola dominada lá pelo setor direito, a marcação apertou por ali. Vai conduzindo, é o jogador dobre, o setor faz um giro, a arbitragem, entendeu? Falta, hein, garotinho? Isso, falta de ataque aqui, pertence o Moconum. Início de partida ainda, de muitas emoções que nós vamos ter nessa partida, eu espero. Porque o primeiro jogo, meu amigo, foi um jogão. Já perdeu a bola, vem descendo a equipe da Santana, na interceptação, por ali o Jeiel. De caneta esquerda, já empurrou na frente, é para o Gordão, a sete no costado, é o Giovani. Arrancou com a bola dominada, a marcação apertou. O árbitro acabou pegando uma irregularidade por ali. É bola que favorece a equipe do Moconum, vai tocando por ali. Lá pelo setor do seu campo direto, aguarda lá do canhoto, vai conduzindo a retomada, o placar é de zona zero. Primeiro tempo, galera, é o Godão. A representação por ali, já mete essa bola no comando. Lá na interceptação, vai o garotão com a bola dominada, vai cair com a bola dominada. Já toca aqui de lado, para o garotão que domina, tem a camisa ali de número 11, é o Zagallo. Vai voltando ali, camisa de número 6, devolve nele no Zagallo. A galera cai na resenha, gosta, brincadeira. O Zagallo está jogando, está em campo, a equipe da Santana. Vai trabalhando a bola pelo setor direito, já meteu essa bola no comando. Vem chegando, lá bola perigosa, corta por ali, providencial, o zagueiro. Ali providencial, foi ele, gordinho, hein, garotinho? Ele vai lá buscar o Jeiel, pelo setor do meio de campo. Já meteu essa bola no comando, agitou ali para o jogador. Meteu essa bola no comando, chega a marcação, o Jeiel dominou, segurou, dominou. Vai enrolando a bola mais atrás, ali para o defensor, o gol de guarda, o botão dominando a bola pelo setor defensivo. A gente tem o verdinho, vem com a bola dominada para a equipe do Mucunu. Resultado é bom, resultado. Para o Mucunu é bom, esse empate, 0x0, início do primeiro tempo. A bola sai pela linha de lado, vai ser cobrado, arremesso lateral. Vem trabalhando a bola pelo setor defensivo, a equipe da Santana, a equipe do técnico, Rodney, pinta com o seu time, vamos para o jogo, galera. Aí, tocou de bola pelo setor do meio de campo. Robinson Deluino trabalhando a caneta esquerda. Aí, conduzindo a redonda, dominou o garotão da 6, no costado ali, é o licinho. Doutor na frente no comando, entra sempre na jogada por ali. Chegou dura, marcação, agora o Tom que domina o Alessandro. Vem tentando sair com a bola dominada, marcação aperta para cima, dentro do garotão da 9, no costado. O Iago, já perdeu a bola, vem trabalhando a bola por ali, vai meter essa bola no comando. A bola viaja por ali, sai pela linha de lado, arremesso lateral. Tem um entregou ali para o jogador, Chegiel, com a bola dominada pelo setor de meio esquerdo, vai queimar. Empurrando a ponta esquerda, ali para o camisa de número 7, ali ele dominou o Jovan. Vai pelo setor esquerdo, vem com a bola dominada, entra sempre na jogada, melhor a defesa ali para o goleirão. Goleirão da Rã, fica com a bola, não dá troco, bata a bola no jogo, goleirão da Rã. Essa jogada da represão pelo setor, ganhando seu campo de defesa, vai conduzindo a bola o garotão. Ali dá 8 no costado, é ele, o garotão é vinho, já meteu no comando, a marcação apertou para cima dele. E com a bola dominada ali o Douglas, para a equipe do Mungudon, 0 a 0. Já meteu na frente, o garotão dominou, 7 no costado, o Jovan, a marcação apertou para cima dele, o Douglas. Que domina a bola para a equipe da Santana, ali pelo setor canhoto, ali ele esconde a bola, a bola viaja lá pela linha de fundo. O árbitro pegou, falta por ali, não é isso, garotinho? Isso, falta de ataque, que perdeu isso o Santana. Falta ali que o goleirão vai cobrar. 0 a 0. 0 a 0, o placar tá virgem, o placar tá donzelo, o goleirão já bota essa bola para frente, lá despecha para o campo de ataque, a bola vai passando. O jogador caído, o jogador da equipe do Mungudon caído. E parece que é o Gordinho, caindo lá no seu campo de defesa. Tá caído, falta, marcado, o goleirão tem pressa, já tocou lá pelo outro lado, buscando ele. Buscando o garotão que sai com a bola dominada. Lá pelo setor canhoto, vai conduzindo a bola. Erguinho tentou ajeitar ali, mas a bola acabou viajando e saiu pela linha de lado. Saiu pela linha de fundo, na verdade é só tiro de reposição. É só tiro de reposição a ser cobrado em favor da equipe da Santana. Para a equipe do Santana, tem a bola dominada, já tocando o Gordinho ali. Vem sujinho para cima da marcação, o árbitro pega a falta. Falta, falta em favor da equipe ali da Santana, né, garotinho? Isso, falta que pertence o Santana, cartão para o jogador do Mucunum. Falta já vai ser cobrada normalmente. 0x0, reta final do primeiro tempo. E a cobertura da Copa B, dizem, da JR Produtora, o JR Esportes. De segunda a sexta, das 18h às 19h, na JR Produtora. Com Matheus Augusto e Bebeto Gomes. Vai para a bola, o camisão do Etevinho, falta cobrado pelo setor canhoto. Já meteu essa bola, o comando, cortou por ali o defensor, zaguei o goleirão. Deu de mão, jogou para a linha de fundo, é escanteio. O árbitro apontou que é escanteio lá pelas quebradas da direita. Em favor da equipe da Santana. Vai ser cobrado o escanteio, goleirão Gil fica preocupado por ali. Vai de caneta esquerda, o garotão. Autorizado, primeiro pau, cortou, afastou por ali o Vinícius. A bola volta com o Douglas. Douglas domina, recolhe, segura. Tem a bola dominada ali, a marcação, está gigante para cima do Douglas. O árbitro pega a falta em cima ali do garotão, o Robson é o garotinho. Isso, foi falta de ataque, falta que pertence o Muconu. Ali, perto do meio, o jogo fica parado para a cobrança de falta, o jogo para o Muconu. Está aquele jogo truncado, o empate pertence ao Muconu. Se o Muconu não fazer gol e não levar, quem vai à semifinal é o Muconu. Botou na bola, já levantou lá para frente, cortou por ali o Evinho, afastou o perigo. A bola volta novamente ali para o domínio de bola ali com ele. Já toca de lado ali com o Vinícius pelo setor. O Douglas fez o giro, já tocou com o Gordinho pelo grande círculo. Ele no Gordinho vai queimar, de cima da marcação. Ali é o Vinícius na cabeçada, o árbitro aponta ao centro do campo. Fim de primeiro tempo, galera. Alessandro, primeiro tempo corrido. Por enquanto, tudo bem para vocês que jogam pelo empate? É, graças a Deus aí. A gente está, a equipe está aguerrida aí, correndo atrás em busca do gol. Mas a gente tem uma vantagem que joga pelo empate. Vamos fazer as coisas certas para sair com a vitória em nome de Jesus. O primeiro tempo corrido, agora o primeiro tempo 0x0. O segundo tempo, qual a análise que você faz no primeiro tempo e o que precisa melhorar para o segundo? Boa tarde, Matheus, boa tarde da JR Sport. O cara é um jogo duro, muita asfalta. Nós estamos caindo muito na pilha dele, gritando muito com o juiz. Vamos ver o que o professor Rodney tem para falar aí. E se Deus quiser, vamos cair com um resultado positivo na segunda etapa. Olha, portanto, já tem bola rolando, galera. Vamos para as emoções desse segundo tempo. De 0x0, Santana. 0x0 também, a equipe do Mocono vai trabalhando o gola para o setor direito. Boa tarde, nossa, nossa, nossa. Vai trabalhando a bola, é arremesso lateral. Arremesso lateral lá pelo setor de direita. Vai ser cobrado por ali. Já tocou a bola, vai conduzindo a retonda ali, a marcação aperta. Vai conduzindo, ele girou para cima da marcação. Vai conduzindo pelo setor do meio do campo. Ajeitou ali a marcação aperta do Vinícius. Ali para cima do garotão. Dominando o Douglas para a equipe do Mocono. Trabalhando a bola pelo setor do indefeso ali. Volta a bola com o Gordinho. O Gordinho domina, recolhe, segura. Vai conduzindo a retonda. Esse placar é bom, esse placar é agradável. Para o placar agradabilíssimo. Vai para a equipe do Mocono. Olha o zagueirão bate para frente lá em direção do seu companheiro. A marcação aperta por ali. O jogador Eric bate para frente. A bola volta ali com o Vinícius. Driblou, girou, a marcação apertou. Ele devolve ali no jogador Douglas. Douglas girou. Toca do Vinícius pelo setor canhoto. A marcação aperta. Ele caminhou com a bola dominada. Vem a marcação. Vem a defesa por ali. O jogador é vinho com a bola dominada. Ele domina, ele não é quando ele segura. Vai conduzindo a bola. Já vai da frente aqui para o setor direito. Aqui a marcação apertou. Tocou na bola por último ali. O Douglas é arremesso lateral. Na carta, donzelo. Descantei, cobrado. O G.I.L. de caneta. Esquerda, põe na caneta. Esquerda, põe na caneta. Esquerda, põe na batida. Esplode da marcação. Sobrou. A gente... Dois! Pé, pô! Dois! Dois! Da equipe do Mocumus! O garotão foi lá de caneta esquerda. Ele metendo em caneta esquerda, meu irmão. Para balançar, a bola ficou pendurada na rede. O jogador doito no costado é vinho. É tocando de lado. Vai conduzindo a redonda. Por ali, vai trabalhando. Vai conduzindo. Metou na frente ali. O jogador dominou, doce no costado. Fez o levantamento. Olha a cabeçada no peito, ajeitou. Para quem chegou, ele é batido. Dependeu por ali, sobrou. Garotão! Garotão! É a equipe da Santana! Lichinho, garotinho, é o nome dela. O caneta esquerda, o Amareliu, nada pode fazer, garotinho. Vai deixando a bola por ali. Vamos ver quem vai para a bola. O garotão já foi autorizado. Meteu o pé só direito nela. Já meteu na frente ali. Tem o Vinícius. Vai deixar a bola sair. Vai deixar a bola sair para ganhar ali o arremesso lateral. É o Vinícius para a equipe do Mucunu. O 1 a 1 para a cara do jogo. Meteu na frente ali. Deu de calcanhar. Olha a batida. Olha a queimada do Douglas para a defesa do Darlan. Já vem bola perigosa. Melhor para a defensiva. Já volta lá com o goleirão Darlan no setor do seu campo de defesa. Ele faz um ali um giro. Mete o pé só direito nela. Já mete para frente ali. Senta a bola dominada. O árbitro pega a falta. Falta ali para o setor. É do meio de campo em cima do João Pedro. João Pedro já meteu essa bola no comando. O árbitro está pedindo ali. Marcando irregularidade. Não é o garotinho? Isso. A falta vai ser cobrada novamente. Reta final do segundo tempo. Esse empate pertence ao Mucunu. Vai segurando o empate que pertence. E bota o Mucunu na semifinal. Mas o Santana vai para a barba nessa reta final. Darlan por ali é o goleirão que vai salvar a pátria da equipe da Santana. Equipe do Rodinei. O goleirão Darlan. Perna direita dela já fez o levantamento. Meia altura. A bola passa viajando. O que chega por ali é a batida. Batida, batida, batida. E o goleirão Darlan. E o goleirão Darlan. E o goleirão Darlan. Tem que pitar a Santana. Para os dois últimos jogos Das quartas e finais Tivemos emoção No jogo, primeiro jogo Tivemos emoção A tal momento nessa partida E o Santana, velho O Santana saiu atrás Foi buscar o empate, agora consegue A virada Vamos ver por ali, então o tiro livre em favor da equipe É do Mucunu Mucunu pode entrar no jogo Pode entrar no jogo Pode entrar no jogo aí com esse tiro livre A ser cobrado Muita conversa Muita conversa por ali Mas já foi autorizado O árbitro autorizou Autorizou a batida Darlan, é o jogo emocionante No finalzinho teve que ter coração Para o torcedor Como foi para você fazer aquela defesa Que classificou a equipe da Santana? Graças a Deus A gente vem treinando Para quando chegar as oportunidades A gente estar preparado E conseguir fazer O que a equipe espera da gente E hoje, graças a Deus Mais uma vez Eu tive a oportunidade De conquistar Conseguir pegar mais um pênalti Na minha carreira Abiscu, deu para ver a saída da bola? Não Só um pouco da saída deu Mas só que no percurso A gente só Não dá para ver Tanto que eu tirei ela com o pé Sorte ou competência? Competência Como eu disse A gente vem treinando Para quando ter as oportunidades A gente está pronto Porque A pessoa diz que é sorte Mas se você não estiver preparado Para quando ela chegar Você não consegue Ser efetivo E conseguir fazer a defesa Aqui é a Santana Entendeu? Pode fazer a arbitragem Pode jogar contra Quem nós quer que jogue contra Joga contra a Santana Vamos lá É nóis É nóis Vamos para cima Ei, Mascaral Eu quero ir, Mascaral Dá 100 minutos Toma aí Tu viu aí 2 a 1 Goleiro Silenciado Toma o jogo J.R Tchau